E no início da noite, a ginasta sergipana Vitória Borges e a técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica Camila Ferezin, que participaram das Olimpíadas de Paris, na França, foram recebidas pelo governador Fábio Mitinieri e pela secretária de Estado do Esporte e do Lazer, Mariana Dantas. Vitória Borges, de 22 anos, é titular da equipe de conjunto da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, que terminou as competições nas Olimpíadas na nona colocação, considerada a melhor classificação do Brasil nos Jogos Olímpicos.